O Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo No Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo, ecoa a memória de um dos acontecimentos militares mais decisivos da Guerra da Restauração, a Batalha de Castelo Rodrigo. Ao longo de seis núcleos, distribuídos por dois pisos, o visitante emerge no tempo e no espaço, onde foi travada esta batalha, que contribui significativamente para a assinatura da paz entre Portugal e Portugal. Uma viagem pela história através da exposição de peças de grande impacto visual e de conteúdos multimédia interativos, educativos e de entretenimento que tornam única a experiência da visita. No núcleo 1, o contexto espacial e sua evolução da pré-história ao século XIX, O que levou Portugal ao domínio espanhol entre 1580 e 1640 é a grande questão que o núcleo 2 procura responder. Os marqueses de Castelo Rodrigo assumiram um papel central durante o período da União Dinástica. O momento inicial da Restauração, marcado pela defenestração de Miguel de Vasconcelos, secretário do Governo da Duquesa de Mântua, seguiram-se diversos acontecimentos dramáticos numa Europa em guerra. Com a Espanha a reagir pela força das armas, a Guerra da Restauração impôs-se durante quase três décadas. E eis-nos chegados ao núcleo 6, totalmente dedicado à Batalha de Castelo Rodrigo. Embora em maior número, os espanhóis acabaram por ser derrotados e perseguidos pelo exército português liderado por Pedro Jaques de Magalhães. Um confronto extraordinário que resultou numa gloriosa vitória com ampla repercussão nos jornais da época e na moral dos portugueses de então e que o centro interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo pretende compreender, relatar e homenagear. Legenda Adriana Zanotto